A favor da fé contra a religião Eu sou a nova era Sedenta por destruição Sempre na contramão Nunca esquerda nem direita Eternamente oposição Não preciso de lentes pra ter a visão Versos monumentais, contemplo e exposição Idiotas condenam meu vício Mas o sucesso do genocídio Tá justamente na proibição São porcos de alma imunda Lúmias que fazem vítimas com rúbricas Consigo ouvir minha mãe falando Dependo da sua disposição Nunca de política pública A lei de Darwin é o critério Hoje o mercado é o cérebro O sistema é um câncer gigante O estado é um rei curto arrogante e velho Bem, seja a luz Apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem, sua cruz é do tamanho da glória Não desista agora não Ai, 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 ai Nunca ficamos parados Foca sempre em quem tava do seu lado Vão te pedir um pouco de consciência Só que aqui é lei da sobrevivência Nossa ciência é acordar vencendo e ir atrás Dos sonhos, dos sonhos, das dores, dos dons e dos tombos Sem medo caímos e levantamos O som que bate no peito São dores de um ser humano Sentimento bom explodindo no peito Tudo conquistado e tudo do nosso jeito Molinha, baixa e muita convicção Respeitado e querido por qualquer facção Magnatas, Mackenzie, Samboli e emoções Engenho novo e cadete, outras dimensões Bem, seja a luz Apesar do agora Não desista agora não, 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 não Vendo bloqueando a voz de eles zoando Tô pique de jabão em flor de eles fluendo Voltando eu só lamento Vou assoprar teu julgamento apertando o fino Tô programado pra viver Mas eles querem o povo de torcedor Desse velho jogo Até morrer na arquibancada Tudo pano de fundo O desejo de poder O enorme imposto se fundou Foco no negócio Massa de manobra nunca Eu sou o próximo mundo Bem, seja a luz Apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem Sua cruz é do tamanho da glória Não desista agora não, 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 não Não desista agora não